Casaco de Frio E para aumentar o meu grande tédio Ouço a canção que era nossa também Na triste agonia ingerindo bebida Chega a madrugada, surge um novo dia Espero por ela e ela não vem Casaco de Frio está sempre comigo Ele que aqui um dia ela me deixou Servindo de abrigo a este pobre homem Que perdeu pra sempre o seu grande amor Todos me perguntam por que sou tão triste E porque fico sozinho a beber Cabisbaixo fico sem dizer nada Porque o meu rosto mostra meu sofrer Tenho argumentos para revelar Não posso contar o que passa comigo Desde que o tempo mostre o mundo inteiro O meu triste drama, o meu desespero Fico remoendo saudade a castigo Casaco de Frio está sempre comigo Ele quer que um dia ela me deixou Servindo de abrigo a este pobre homem Que perdeu pra sempre o seu grande amor Que perdeu pra sempre o seu grande amor Que perdeu pra sempre o seu grande amor Que perdeu pra sempre o seu grande amor